Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? Se você é fã da Marvel, assim como nós, então com certeza já viu seus filmes preferidos da Marvel mais de uma vez, não é mesmo? Nesse vídeo, nós te convidamos a ver a Marvel de um jeito que você nunca viu antes. É isso aí? O que é que temos para o wireless? A radio? As for her number, moron. Não, você não pulou essa cena do primeiro Vingadores sem querer. Na verdade, essa foi uma das várias cenas que chegaram a ser gravadas, mas que os diretores optaram por não acrescentar ao filme no corte final. Essa cena introdutória do Capitão América foi bem legal, e nós não podemos deixar de pensar que ela deveria sim ter entrado no filme. Até mesmo a participação especial do Stan Lee nessa cena ficou bem legal, não acham? Nós já fizemos aqui mesmo, no Pipoca Perfeita, um vídeo onde nós trouxemos algumas das melhores cenas que foram deletadas nos filmes da Marvel. Então, se você ainda não conferiu esse vídeo, confira o quanto antes. No vídeo de hoje, nós separamos algumas outras cenas para os fãs. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Ainda focado no Capitão América, no final do seu primeiro filme, todos nós assistimos eles conduzindo a sua nave para o fim de um lago congelado. No filme Vingadores Ultimato, em uma conversa entre Capitão América e Máquina de Combate, o ator Don Cheadle acaba perguntando ao Cap aquilo que os fãs mais queriam saber. Dá pra entender o porquê dessa cena ter sido cortada. Afinal de contas, não é como se o Capitão América tivesse uma boa resposta para essa pergunta, não é mesmo? Ainda em Vingadores Ultimato, o filme é várias missões onde os Vingadores devem se separar para realizá-las, cada um em um local e tempo diferente. E é nesse filme também que nós somos apresentados a uma versão bastante acabada de Thor, o Deus do Trovão. Durante a missão que Thor e Rocket tentam fazer em Asgard, houve uma cena de um diálogo entre os dois que acabou não indo para as telonas. O que é? O que é? O que é? Você disse algo? O que é? Eu disse que eu queria tirar minhas olhos, mas infelizmente, você não está fazendo nada, porque eu já vi o maluco. Você está focado? Eu focado. Este lugar lindo lindo está se aproximando rapidamente de um monte de Elves. Você sabe que eu vi todas essas pessoas morrendo? Então, isso é um pouco difícil para mim, ok? Então, por favor, vamos lá dentro de um pouco de dentro e tentar encontrar um pequeno antigo de humanidade. Só dê-me a coisa. Só dê-me a coisa. Só dê-me a coisa. Só dê-me a coisa. Eu não quero chegar aqui. Eu não quero chegar aqui. Eu não quero viver todos esses memos. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Você é engraçado. Ok, que maneira? Você não sabe? Você vive aqui! Apesar de ser uma cena mais cômica e engraçada, a cena de Thor começando a chorar e o Rocket o estapeando para que ele pudesse se recompor acabou sendo uma melhor escolha do que essa cena. E, é claro, ele avistando a mãe dele de longe para então poder conversar com ela uma última vez foi incrível. Algumas cenas do MCU acabam sendo refilmadas diversas vezes, sempre de uma maneira diferente para que, no fim, os diretores possam avaliar e escolher a que melhor se encaixa no filme. A seguir, nós separamos um trecho do filme Homem-Formiga, onde isso pode ser melhor visto. É complicado, Peanut. Eu quero ver você mais. Eu me enloui. Eu me enloui, muito mais. Eu me enloui muito. Eu me enloui muito. Eu vou te dizer algo muito sério. Eu amo você. Você está rindo. Você não devem ter rindo. Eu não me enloui. Eu não me enloui. Eu amo você. Eu não me enloui. 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 Na versão oficial, quem acaba acompanhando a Cassie, a filha do Homem-Formiga, até a saída, é a sua mãe e não seu padrasto. A mãe a acompanhar até a saída tem um peso muito maior para a história, bem como um maior realismo do que o seu padrasto. A maioria das cenas deletadas são, assim, uma mesma cena que é refilmada de diversas maneiras, cabendo ao diretor escolher a versão que mais se adeque à história. Mas, claro, há algumas cenas que são simplesmente excluídas do filme como um todo por uma decisão do próprio diretor. No filme Vingadores Guerra de Ultron, nós podemos ver o exemplo de uma cena que o diretor decidiu por retirar por completo do filme. E na cena a seguir, nós vemos a introdução de Wanda e de Pietro na equipe dos Vingadores e também podemos ver de onde veio a jaqueta vermelha que a Wanda rapidamente aderiu ao seu look. Avengers, nós vamos levar os cibillais para a cidade. Tremendo a Sair. Rodgers. Romanoff. É que minha jacket? Ela está com a gente. Ela ainda não explica a jacket. A gente está com os robôs. A gente está com os robôs. A gente está com os robôs. Se a gente irá mais alto, as pessoas começam a descer. E as pessoas estão ainda em cima. A gente está com os cidadãos. A gente está com os cidadãos. A jaqueta vermelha da Wanda acabou simplesmente entrando ao seu visual quase como se fosse a sua roupa de super heroína e nós nunca nem perguntamos de onde ela poderia ter vindo. Agora nós sabemos e ainda bem que a Viúva Negra não teve problemas em dar a sua jaqueta para Wanda e nós podemos concordar que combinou muito mais com ela. São várias as cenas deletadas do MCU. Daria até mesmo para montarmos um filme apenas com essas cenas. Para quem ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, não deixa de conferir. Tem várias outras cenas bem legais e que valem a pena. Por fim, para finalizarmos esse nosso vídeo, nós separamos uma última cena diretamente do filme Guardiões da Galáxia Vol. 2. Onde o Ego mostra ao seu filho, Peter Q, uma estátua que ele construiu em sua homenagem. Celebrando o fato dele ter derrotado Ronan, um acusador, sozinho. Onde o Ego mostra ao seu filho. Peter, considera isso um token de um pai de honra. Onde o Ego mostra ao seu filho. A memorial. A war over Xandar. Quando você single-handedly salvou a galáxia. Single-handedly? É perfeito. Você está louco, certo? É você. Quando eu era tão pequeno? Você nunca era tão pequeno. O que você está falando? Eu estou olhando para mim. Você tem um planeta e pode destruir dois mil aeroportos sem um suco. O que você exatamente é? Exatamente. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tchau. 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 Tchau.